Estaremos no capítulo 4 de 1ª Tessalonicense de novo E este será, se o Senhor assim desejar, o último sermão que nós teremos sobre Este assunto terrível, mas absolutamente necessário Que é o assunto da imoralidade sexual e a necessidade de nós sermos puros Mas antes de irmos para o nosso texto, eu só queria apontar algo aqui no telão Essa estrofe, ouço as palavras de amor Eu olho para o sangue Com muita frequência nós podemos domar esse tipo de Podemos tornar isso tão claro e pitoresco Mas quero que vocês pensem por um momento exatamente o que você está dizendo Quando diz que eu estou olhando para o sangue dele Eu quero que você pense sobre uma cruz romana Eu quero que você pense a respeito de uma base, assim, onde a cruz foi cravada no solo O barro, assim, a argila endurecida ao redor da cruz A aspereza da madeira O sangue que literalmente jorrou por todo o chão e fez com que os soldados romanos escorregassem e deslizassem Simplesmente para puxar ele Eu quero que você pense sobre um massacre Porque somente por intermédio desse tipo de morte Nós temos paz com Deus Não havia absolutamente nada de belo E ainda assim, foi a coisa mais linda Que mesmo Até mesmo os poetas entre os homens ou anjos Não poderiam sequer começar a descrever Tantas vezes que cantamos coisas assim Ainda não mantemos o nosso coração exatamente Naquilo que está dizendo Que isso é o Filho de Deus Amassado, esmagado Em uma cruz Retalhado Por um chicote E pela ira de Deus É uma coisa horrível É uma linda coisa Era uma coisa necessária E eu digo isso essa noite porque Este é o grande motivo da piedade Por confissão comum Que Paulo disse a Timóteo Grande é o mistério da piedade E esta verdade do Evangelho Que nos leva a todas as verdadeiras devoções e piedade Você entende? Você pode limpar sua imoralidade De todas as razões erradas Pelas quais existem homens não convertidos Que perceberam que a pornografia prejudicou a esposa E portanto eles deixaram Mas isso não está trazendo glória a Deus Vivemos Respiramos Por Ele Que é a nossa atmosfera É o nosso mundo O mundo que nós vivemos E essa deve ser a nossa motivação Para toda a pureza moral Agora Vamos ler novamente O capítulo 4 Versículo 3 Versículo 4 E sim para a santificação Dessa arte Quem rejeita essas coisas Não rejeita o homem E sim a Deus Que também vos dá O seu Espírito Santo Vamos ao Senhor em oração Pai Eu me achego diante de ti Em nome do teu filho Senhor Embora eu tenha Dado algumas advertências Que eu mesmo Não sequer entendo Senhor Tudo que o Senhor fez por nós Naquela cruz Mas Senhor Mas Senhor Eu oro para que Essa noite O Senhor esteja conosco Que nos ajude Nos encoraje A dar um encorajamento Que é necessário E o temor também Onde o temor é necessário Fortaleça E Enfraqueça Enfraqueça também De acordo com os seus propósitos Senhor Traga cada um Dos seus filhos Para casa Para a glória Para a glória irrepressível Sem mancha Senhor Senhor Deixe nossa vida Diária Refletir A justiça Na qual o Senhor Nos vestiu Em nome de Jesus Amém Agora como eu disse Neste sermão Vamos continuar Com este tema Uma das maiores expressões De santificação É A pureza moral A pureza sexual Especialmente Nesses dias E essa época Que está tudo Tão escuro Que tudo é cheio De imoralidade sexual Agora vamos olhar Esta noite Para as razões Que nós temos Nas escrituras Para nos abster De toda Forma De fornicação Todas as formas De maldade sexual E há quatro coisas Dadas a nós Neste texto Em primeiro lugar Devemos nos abster Da imoralidade sexual Por causa Do julgamento De Deus Por causa Do julgamento De Deus Em segundo lugar Em segundo lugar Nós devemos Nos abster Porque é totalmente Contrário A nossa vocação Em Cristo Jesus Contrário Aos propósitos De Deus Em nossa vida Neste momento Em terceiro lugar A imoralidade A imoralidade sexual É uma rejeição Não só da vontade De Deus Mas eu quero Que você entenda Que é uma rejeição Da pessoa De Deus É uma ofensa Direta A pessoa Dele Finalmente A imoralidade sexual Demonstra Um grande Desprezo Pelo Espírito Santo Que Deus Nos deu Agora Vamos olhar Para cada um Dessas coisas Primeiro A imoralidade Traz o julgamento De Deus Olhe no versículo 6 E que nesta matéria Ninguém ofenda Nem defraude Seu irmão Porque o Senhor Contra todas Essas coisas Como antes Vos avisamos Testificamos claramente É o vingador Agora Se você olhar Aqui na conjunção Porque O que faz aqui É abrir uma porta Para que Paula Ele está nos exortando Dando uma exortação Extremamente forte E avisos Ainda mais fortes No que diz respeito A imoralidade sexual E como nós devemos Evitá-la A todo custo Agora Por que deveríamos Diz aqui Porque o Senhor É o vingador Neste contexto O Senhor Está se referindo Ao próprio Jesus Cristo E com isso Nos ajuda Assim a começar A manter um equilíbrio Não é que nós ouvimos Assim que Jesus como pastor Jesus como salvador Jesus que é cheio De graça E compaixão E misericórdia Jesus O amigo dos pecadores E tudo isso É verdade Mas Jesus Também É o Vingador E ele Leva essa vingança Ele traz julgamento Não apenas Fora da igreja Mas ele faz isso Dentro da igreja E então Aqueles de fora Com o coração endurecido São informados Que eles devem temê-lo Mas também Aqueles de vocês Que se consideram Crentes Devem andar No temor Num temor saudável Do Senhor Agora A palavra vingador Aqui vem Da palavra grega Ektos Claro O que significa Eki Significa fora Diken Significa justiça A ideia de trazer Justiça Para fora E é isso que o Senhor Faz entre o seu povo Agora o que eu quero olhar Para dois estudiosos gregos Aqui para nos dar uma ideia Do que é vingador Significa Primeiro Eles apontam assim Agora pensa sobre isso No contexto Que se refere a Jesus Cristo Aquele que dispensa Julgamento E inflige punição E nunca se esqueça Dos avisos de Paulo No contexto Da igreja professa Jesus é aquele Que dispensa julgamento E inflige punição Também Hebert É um que extrai Justiça legal De um culpado Você entende? Essas coisas São muito, muito importantes De serem entendidas Se nós queremos entender Quem é Esse Senhor Ressuscitado Verdadeiro Agora O único outro lugar No Novo Testamento Onde essa palavra Vingador Está No grego Aqui é usado Em Romanos Capítulo 13 Versículo 4 E é usado Como referência Ao governo Então eu vou Então eu vou Apenas ler Para vocês Essa passagem Visto que a autoridade É ministro de Deus Para teu bem Entretanto Se fizeres o mal Teme Porque não é Sem motivo Que ela traz a espada Pois é ministro de Deus Vingador Para castigar O que pratica O mal Agora Neste contexto Vamos traçar Uma definição Agora Lembre-se Lembre-se De que Está falando aqui Especificamente Sobre o governo Mas tem uma ampla Aplicação Três coisas O vingador É aquele que impunha Uma espada Não uma espadazinha Mas uma espada Em segundo lugar Ele traz Ira Sobre aquele Que pratica O mal E em terceiro lugar Ele deve ser temido Ele deve ser temido Agora Aqui há um sentido Adequado Em que todas Essas coisas Podem ser ditas De Jesus Cristo Mesmo No contexto Da igreja Agora O fato de que Cristo é referido Aqui Como um vingador Está no contexto Da igreja O que isso faz Para nós Em primeiro lugar Nos mostra A gravidade Do crime Da imoralidade Sexual Que não Não é Algo que o Senhor Demorará muito Ele tratará disso Ele tratará Disso É grave É um crime Horrível Eu sei que Comumente Dizemos que Todo pecado É um mau pecado Há alguma verdade Nisso Mas precisamos Perceber Que existem Certos pecados No novo testamento Que quando Deus Fala sobre eles Ele faz assim Com uma tremenda Gravidade Este é um crime grave E também traz Graves Consequências Que usaria assim O termo vingador Aplicando ele A Jesus Cristo No contexto Da igreja professa Deixaria você saber Que isso É muito Sério Eu quero que vocês Saibam de uma coisa Há momentos Em que vocês Deveriam ter medo E há momentos Em que vocês Deveriam ter medo De Deus E deveriam ter medo De Cristo Que é Deus E Senhor E Rei Dos reis Nunca se esqueça Você Você e Jesus Vocês não tem Suas próprias Coisas Trabalhando Ele não Jesus Não é O seu Parceiro Ele te ama Com um amor Que vai além Dos poetas Mas se lembre Quem ele é Ele é o seu Irmão mais velho O seu irmão mais velho Ele é o Senhor Da glória Agora Como nós explicamos O fato De que essa palavra Vingador É usada Para referir A Cristo Mas no contexto Da igreja professa Quero bem Quero que olhemos Apenas para duas coisas Antes de tudo Quem comete Imoralidade sexual Isso É muito comum Na igreja professa É muito possível Que a prática sexual Ah e ela também Ela também é fornecida Praticada por mulheres Tá Que sua prática De moralidade Imoralidade Está apenas expondo Um problema Uma raiz De um não convertido Que é ou seja Um falso convertido Que poderia ser a possibilidade E no caso De um falso convertido Dentro da igreja Cristo trata eles Como incrédulos E a justiça É punitiva E pode ser descrita Como ira Ele limpará Sua igreja De tal De tal pessoa Mas O texto Também pode ser Referido A um crente E no caso De um crente Esta vingança Que o senhor Toma Se manifestará No que conhecemos Como disciplina Redentora Mas aqui está Algo que eu quero Apontar Você entende Quando eu falo Sobre o senhor Ele é vingador O senhor Ele está derramando Na ira e tal Sobre o não convertido Na igreja Que está contaminando A igreja Com a imoralidade sexual Quando eu uso A palavra ira Você tem um certo Temor medo Mas diz Isso não se aplica a mim Então quando eu uso A ideia de disciplina Aí você vai Ah isso não é tão ruim Você tem um entendimento Muito pobre Da disciplina Você tem muito Muito pobre Você tem uma compreensão Muito errada De disciplina Porque disciplina No povo de Deus E na igreja De Jesus Cristo Pode ser Aterrorizante Redentora Sim Mas aterrorizante Eu quero apenas ler Para vocês Hebreus 12, 6 Apenas escute isso Fala sobre o crente E a disciplina do senhor Porque o senhor corrige A quem ama E ele açoita A todo filho A quem recebe Isso significa bater Açoitar com o chicote No contexto Dessa área Do mundo E neste momento Naquele momento As pessoas foram Açoitadas Não apenas Na cultura romana Mas em muitas culturas Nós estamos falando De alguém Que está amarrado Com os dois braços abertos As costas desnudas Possivelmente Amarrado Assim sobre um tronco Ou uma pedra Afim de expor A plenitude Das suas costas E eles são Açoitados Até que suas costas Fiquem em pedaços E eles caiam E saibam E tenham ciência Que mais um derrame Daquele os mataria E então Eles param Então quando falamos Sobre a disciplina Do Senhor Eu não quero Que você Simplesmente Respire E dê um suspiro De alívio Pense nisso Como uma surra Ele realmente Sabe Como disciplinar O seu povo Ouça o texto Outro texto Em Hebreus Capítulo 10 Versículo 30 e 31 Ora nós conhecemos Aquele que disse A mim pertence A vingança Eu retribuirei E outra vez O Senhor julgará O seu povo Horrível coisa É cair Nas mãos Do Deus vivo Você entende O que está sendo Dito aqui Agora há algo Em que estaria Se propensa A dizer Que eu vou Dissecar isso Eu vou fazer Isso mais fácil Eu vou tentar Explicar isso Mas não Eu só quero Que vocês ouçam O texto Porque está No contexto Da comunidade De crentes E vocês Precisam saber Disso Vocês precisam Temer o pecado Vocês precisam Ter medo Da imoralidade sexual Como uma praga Pior do que uma praga Porque alguém Pode morrer Com uma praga E não será Culpa dessa pessoa Ela não será Julgada E responsável No direito do julgamento Mas na imoralidade sexual Você vai Você vai Doutor D. Michael Martin Novo comentário americano Ele diz isso Agora escute O objeto Desta retribuição divina São os membros Da igreja Que violaram Os mandamentos De Deus E erraram O julgamento divino Dos irmãos É inescapável Mesmo para aqueles Que estão na igreja A salvação Não concede Aos crentes O direito De pecar Sem sofrer As consequências Se tivéssemos Apenas um punhado De homens Que não temem Nada além de Deus E o pecado Poderíamos virar O mundo De cabeça para baixo Agora Quando é esse Tempo de vingança Bem Em última instância Escatologicamente Em última instância É o julgamento final Quando o Cristo Renderá Cada homem De acordo Com aquele Que é devido A ele Há tanto Sobre o julgamento Final do crente Que Eu não posso Explicar para vocês Agora Eu não posso Colocar tudo junto Em um pensamento Unificado Então eu acredito Que a melhor coisa A fazer É manter isso Na desatenção O fato é Que seremos Justificados Diante de Deus O fato é Que seremos julgados E cada homem Receberá De acordo Com o que ele fez Será Prestar conta a ele Não com respeito A salvação Não Mas com respeito A algo Que é muito Muito importante Porque é repetido Uma e outra vez E outra vez E eu quero que vocês Saibam que vocês Estarão diante de Deus Vocês serão julgados Sim O sangue dele Abrirá o caminho Para você O sangue dele É suficiente Mas saibam disso Você estará Diante dele E não apenas Do que diz respeito A imoralidade sexual A nossa preguiça Os pecados Que nós permitimos Continuando a nossa vida Como ervas daninhas Que não arrancamos De um jardim Eu quero que vocês Saibam que essas coisas Essas coisas Devem ser levadas a sério E eu quero Vocês precisam lidar com isso Eu também Eu não seria um ministro de Cristo Se estivesse aqui E basicamente Dissesse que você Ah não se preocupe Com o dia do julgamento Será moleza Não Você será descascado E tudo será exposto Então entenda isso É uma coisa muito séria Agora Eu disse que Em última análise Essa vingança É escatológica Mas também Pode ser temporal Isso foi visto Ao longo da história Da igreja Foi visto Em muitas igrejas Mesmo enquanto Falamos aqui E é visto Nas escrituras São momentos Em que Cristo Simplesmente Veio Vem E ele vem Em julgamento Isso está estabelecido Especificamente Para nós No livro de Apocalipse Capítulo 2 e 3 Quando ele está falando Para as igrejas Na Ásia Menor Ele diz Algumas coisas Muito, muito difíceis E duras Eu quero dar a vocês Apenas algo Para a igreja E te atira Ouça o que Cristo diz Tenho porém Contra ti o tolerares Que essa mulher Jezabel Que a si mesma Se declara profetiza Não somente ensine Mas ainda Seduz os meus servos A praticarem a prostituição E a comerem Coisas sacrificadas Aos ídolos Dei-lhe tempo Para que se arrependesse Ela todavia Não quer arrependesse Da sua prostituição Eis que a próstora de cama Bem como em grande tribulação Os que com ela Adulteram Caso não se arrependam Das obras Que ela incita Matarei os seus filhos E todas as igrejas Conhecerão Que eu sou aquele Que sonda mentes E corações E vos darei A cada um Segundo as vossas obras Agora olhe para isso Essa é uma das maiores Provas De que Deus De que Deus Não está Entre a grande maioria Dos evangélicos Contemporâneos É porque hoje Nós não vemos Esse tipo De julgamento Na igreja Nós não vemos As pessoas Continuam Indefinitivamente Na imoralidade sexual A casa de fornicação A dutério E a igreja Continua Mas quando a igreja Realmente Pertence a Cristo Você pode enxergar Coisas terríveis Coisas assustadoras Deus vai expor Em um determinado momento Embora tenha sido Um pecado de anos Ele vai expor isso Em um momento E lidar com isso Publicamente Para que Outros temam Para que as outras igrejas Temam E outros crentes temam Você precisa perceber isso Todos nós precisamos Fazer nosso caminho Certo com Deus Precisamos Levar o pecado a sério Agora Eu quero que você olhe O que Paulo diz aqui No nosso versículo Como antes Vos avisamos E testificamos Claramente Agora Duas grandes verdades Eu quero apontar aqui Antes de mais nada Observe Que esta Era uma igreja Um bebê Um bebê Igreja bebê Essa era uma igreja Muito jovem E Paulo já os havia ensinado A respeito do julgamento De Cristo Na igreja Significa que foi Um fundamento Uma doutrina fundamental Da fé cristã Que deve ser ensinada Desde cedo Para os crentes Especialmente no que diz respeito A imoralidade sexual Mas deixa Deixa eu perguntar Fazer uma pergunta Quantas vezes você ouve isso Na igreja hoje em dia? Quantas vezes você já ouviu Dos púlpitos nacionais? Quantas vezes você já ouviu Avisos para fugir Dessas coisas Porque trazem O julgamento De Cristo Outra coisa Que nós precisamos ver Neste texto É que Paulo Ele diz Eu avisei vocês Basicamente o que ele está dizendo É eu avisei vocês Então eu estou avisando Novamente Estou testificando agora Agora foi algo que ele fez Com regularidade É algo que ele viu Uma necessidade disso Isso estava constantemente Eles precisavam ouvir isso Constantemente Não apenas canções De Sião Que foram justificadas Pelo sangue Mas também precisam Ouvir isso Que há Um julgamento Há um dia De pagamento E todos os pecados Que se enraizaram Na nossa vida Nós precisamos lidar Com eles agora Especialmente No que diz respeito A imoralidade sexual Agora Paulo usa a frase aqui É testificamos claramente Avisamos Pode significar Testemunhamos Testificamos Advertimos seriamente Com muita seriedade E paixão Agora eu quero que vocês Pensem sobre essas palavras Testificamos claramente Avisamos No livro de Lucas Quando O homem rico Está no inferno E implora Por permissão Para sair do inferno Por apenas um momento Para fazer O que? Uma coisa solene Testificar Avisar Advertir os seus irmãos Para não irem Para aquele lugar De tormento Agora eu quero que vocês Pensem sobre isso Se alguém tivesse A oportunidade E a vontade De sair do inferno Para avisar Alguém Que amava Como eles fariam isso? De forma apaixonada Ou desapaixonada Seriam sérios Ou como se fossem apáticos Teriam um maior grau De seriedade? Seria como um homem Gritando Como uma criança Para sair de um trilho Do trem Antes que o trem Passe? Isso é o que nós temos Aqui nessa verdade Que Paulo está dizendo Eu avisei Eu estou avisando Eu estou testificando Eu avisei Eu avisei Claramente E de novo 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 Eu oro Esta noite Para que o Espírito Perceba Como isso é horrível Advertências Em toda a Bíblia Com relação A imoralidade sexual Deixa eu apenas Dar uma Provérbio 5 Porque filho meu Andaria cego Pela estranha Abraçarias O peito De outra Ele está falando Sobre a imoralidade sexual Então ele passa a dizer Que os caminhos Do homem Estão perante Os olhos do Senhor E ele considera Todas as tuas veredas Não há nenhum lugar Onde você possa ir Para cometer essas coisas E o Senhor Não vai ver Ele leva isso em conta Ele sabe Não adianta você Se esconder Da sua esposa Você se esconder Dos seus amigos Você pode se esconder Da comunidade religiosa Você pode se esconder De todos nós Mas você não pode Se esconder dele Todos nós Teríamos Essa hiper consciência Da uniciência De Deus Porque É um grande baluarte Contra o pecado Nos protegeria Então ele diz Que as iniquidades dele O prenderão E com as cordas Do seu pecado Ele será detido Isso é apenas Terrorizante Preso com as cordas Da escravidão Do pecado Preso Como que você não acredita Isso tem a ver Com o tipo de escravidão Cristo nos salvou Para nos libertar Ele nos libertou Mas mais uma vez A primeira razão Pela qual O medo das consciências Da desobediência Tantas pessoas Quando você fala Sobre você precisa Temer a Deus E parar de fazer isso Eles vão bem Isso não é realmente Um motivo É um motivo É um motivo É um motivo É um motivo verdadeiro É um motivo que pode salvar Sua vida Herbert diz que a primeira razão Apela ao medo Das consequências Da desobediência Então ouça isso Paulo pode ter apelado Para as consequências Amargas e físicas Psicológicas e sociais Da moralidade Ele poderia ter dito Você vai se machucar Você vai machucar O dia do julgamento Vindouro Um Deus justo E uma vinda Do dia do julgamento São fatores Que não podem ser Deixados de lado Quando lida Com problemas morais Por que João Batista Chegaria com segurança Por que os profetas Diriam Fujam da ira Que está por vir Agora Vamos prosseguir A nossa segunda razão Para evitar a imoralidade É contrário Ao nosso olhar A nossa vocação Olha o versículo 7 Porquanto Deus Não nos chamou Para impureza E sim Para a santificação Agora a primeira razão Que Paulo dá Para evitar a imoralidade É O temor Do julgamento Do Senhor Você vai enfrentar Deus E essa é uma razão válida Mas existe uma razão Mais elevada Mais nobre E ainda mais Uma razão Que ainda que honra a Deus Ainda mais O que é A bondade de Deus E a alta vocação Que ele nos deu Ele nos deu Ele olhou para nós Não muitos nobres Ainda mais nesses púlpitos Muito menos plebeus Sábios Muito menos Muito menos plebeus Mas olhe para a alta vocação Que tem dado a nós A nós Alguns de nós Fornicadores Viciados em drogas Mas olhe para o alto chamado Que nos foi dado Nós nunca devemos voltar Nunca devemos voltar É contrário Ao que nos foi feito Por Deus Agora Eu quero olhar para isso Porque o texto faz Primeiro negativamente Depois positivamente Negativamente Porque Deus não nos chamou Para o propósito Da impureza Da impureza Agora Há uma voz passiva aqui E o que ela se refere É que o chamado Nosso chamado Foi o desígnio de Deus Foi obra de Deus E está envolvido nisso O propósito De Deus E aquele propósito Esse propósito Que Deus tem para você Crente Não tem absolutamente Nada A ver Com impureza Sexual Nada Eles são Completamente Extremos Opostos São contraditórios Não caminham Juntos Você não pode Pegar a imoralidade sexual E de alguma maneira Encaixar ela Em algum lugar Dua vida cristã Você não pode Tem que ser Erradicada imediatamente Ela não se encaixa No propósito de Deus E no plano de Deus Para você Agora a palavra Impureza aqui Ou imoralidade sexual Enfim O que significa É uma palavra Que pode ser traduzida Como impureza Lascivia Se refere Ao que é Imundo O que é Sujo E por que eu estou Dizendo isso Porque eu quero Que vejamos O pecado Da maneira Que Deus Enxerga Quero que vejamos A impureza sexual Do jeito que Deus A enxerga Tão obscena Suja Nojenta Tão nojenta Quanto revoltante Agora Não me leve a mal Deus Ele criou Sexo No seu Contexto Adequado Que é santo E é puro E é um presente De Deus Mas fora Dos parâmetros De Deus Que Deus Definiu É obsceno E sujo Agora A mesma palavra Aqui sobre limpeza Ou impureza É usada em Mateus 23 e 27 Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Porque sois semelhantes Aos sepulcos Caiados Que por fora Se mostram belos Mas interiormente Estão cheios De ossos De mortos E de toda Imundícia Eu me lembro De duas vezes Na minha vida E as duas Eu estava no Peru Eu entrei Em um cemitério Anos e anos Atrás No início Dos anos 80 Lá no Peru Num cemitério E eles estavam Trabalhando em um corpo Que aparentemente Havia sido esquecido Lá E tal E eu entrei lá E eu estava bem Na minha frente Um cadáver podre Então Eu poderia dizer Pela terceira vez Segunda vez Eu me lembro Um amigo meu Pensei assim Que o irmão dele Tinha sido morto na guerra Nós fomos pra lá juntos Eu nunca vou me esquecer A coisa grotesca Do que eu vi Naquele lugar Eu me lembro De uma vez Com a Charo Eu e ela Ficamos presos na cidade Até Tudo acalmar Por causa de uma grande inundação Que levou todas as tumbas Assim Elas flutuavam Pra parte central da cidade Agora O mundo O que isso faz? Pega A imoralidade sexual E sensualiza Veste ela Em um corpo De uma mulher bonita Ou no corpo De um homem bonito Tenho que dizer As duas coisas Duas coisas Porque eu quero Que vocês saibam Que a nossa sociedade Está se tornando Tão corrupta Que não São mais apenas Os homens Que lidam Com esse tipo De problema As mulheres também O mundo Vai vestir sensualidade Em algum corpo Bonito Mas o que você Mas o que você Precisa ver Aos olhos de Deus É um cadáver Podre E fedorento Uma mulher Sem descrição É como um anel de ouro Em um focinho de porco Você chegaria ao ponto E está crescendo em Cristo Você vai chegar a um ponto Jovem Você vai chegar a um ponto Jovem Em que é repulsivo Para você Será repulsivo Você vai ver isso Como se Deus Como Deus enxerga Ele nos chamou Para mudar Não apenas Para lidar Eu estou tão cansado Disso Dessa psicologia Que entrou na igreja Hoje em dia Apenas em frente Apenas em frente Não Supere Supere Essas coisas Agora positivamente Porque Deus Não nos chamou Não nos chamou Para a impureza sexual Então esperaríamos Que ele dissesse Na próxima frase Mas para santificação Mas isso não é o que ele faz Ele não diz Da impureza sexual Mas em santificação Em santificação Em santidade Em consagração É muito difícil Mas aqui está basicamente O significado De que alguns deles Alguns deles Têm a conclusão De que Vem pessoalmente Mas também É apoiado por outras Pessoas melhores Maiores estudiosos Do que eu Significa que os crentes Foram chamados Em uma esfera É um locativo Em uma esfera Ou um reino De santidade E que neste reino Em que agora Nós existimos A santidade Lá existe santidade Bem, deixa eu colocar Dessa maneira É a atmosfera Que nós respiramos Este reino de Cristo É um reino De santidade Uma esfera Um reino De santidade Do qual nós fomos Chamados E trazidos De um reino Da escuridão Para um reino Da luz E devemos ser luz Devemos ser luz Devemos ser luz De conformidade Da piedade Com Jesus Cristo E essa é uma possibilidade Uma possibilidade real O chamado O chamado santo Primeira Pedro Para o jardim Mas para você refletir A pureza Que estava lá A vida A vida que estava lá A vida que estava lá E muito mais Então Agora Em Cristo Agora Uma terceira razão Para rejeitar A imoralidade É que é Uma rejeição A Deus Veja no versículo 8 Dessa arte Dessa arte Quem rejeita Essas coisas Não rejeita o homem E sim a Deus Que também vos dá O seu Espírito Santo Agora O que isso significa A lógica É basicamente Assim Visto que Deus É quem está Chamando Você Para ser Santo Ele é o único Que está fazendo isso Então A sua rejeição Da santidade De Deus Em favor Da imoralidade Sexual Não é apenas Uma rejeição Da vontade De Deus Mas É uma rejeição Da pessoa De Deus Agora A palavra rejeitar Vem de uma palavra Que significa Não apenas rejeitar Mas Um Um não Não É deixar de lado Ou tratar Como algo Basicamente Como se fosse Algo assim Que não Algo que Tem pouca consideração Com relação As mandamentos de Deus O que isso significa Rejeitar os mandamentos de Deus Anular eles Colocar eles de lado E aqui Que Novamente A imaturidade É quando Você vê pessoas Que são Tão Rígidas Em uma área Minúscula Da vida Picuinhas Infligindo Outras pessoas Vivas E ainda assim Do outro lado Pecados Grosseiros Porque decidiram Que Certos comandos Eles vão pegar E outros comandos Eles não vão usar Vão anular ele E geralmente Os mandamentos Que eles escolhem Manter São Os que São externos Que podem mostrar Alguma piedade externa Que pode dar prova Aos outros Aos olhos dos outros Que eles são algo Que eles não são Mas o interior Os mandamentos do interior São aqueles que eles largam Abandonam Eles começam a comê-los Assim Devorá-los Como se fossem veneno Como a ferrugem Como a corrosão Agora Existe na Bíblia Uma relação E eu quero Ver essa relação Entre desprezar Os mandamentos De Deus E desprezar Deus Você entende? Você não pode Separar as duas coisas É por isso que Às vezes eu digo Para jovens crentes Que eu discipulo Veja Eu não ando por aí Eu amo a lei de Deus Eu medito na lei de Deus Eu amo a lei de Deus Mas eu não ando Pensando Ah, vou quebrar essa regra Vou quebrar aquela Eu não quero quebrar essa aqui Eu preciso ser cuidadoso Eu olho para ela Pessoalmente Eu ando por aí Percebendo Eu sou o templo Do Espírito Santo E eu não quero Ofender a pessoa Não é tipo Quebrar uma regra Mas sim Quebrar uma regra E ofender uma pessoa Que vive Dentro de mim E eu quero mostrar Para vocês a relação Entre desprezar a Deus E desprezar os mandamentos dele Em Malaquias capítulo 1 6 e 7 Versículo 6 e 7 Ouça o que diz O filho honra o pai O servo ao seu senhor Se eu sou o pai Onde está a minha honra E se eu sou o senhor Onde está o respeito Para comigo Diz o senhor Dos exércitos A vós outros Ó sacerdotes Que desprezais o meu nome Vós dizeis Em que desprezamos Nós o teu nome Ofereceis Fale comigo Como algo Isso eu vou bagunçar O texto Não apenas Ele vai procurar Ele vai procurar um lugar Do seu coração São as motivações O seu espírito É Deus Jesus Demonstrado São as motivações Em relação Em relação a sua santidade Agora se você olhar No nosso texto No versículo 8 A frase Que Ele nos dá Vos dá o Espírito Santo Para você Literalmente Aquele que dá O Espírito dele O santo Para todos A estrutura do texto É para dar ênfase A um controle Principal principal, há uma ideia principal, melhor dizendo. E o que é isso? Há uma razão pela qual o Espírito é chamado de Espírito Santo. A ênfase aqui é que o Espírito é santo. Acho isso pelo menos digno de nota, que não ouvimos muito sobre o Santo Pai, ou mesmo o Santo Filho, embora eles sejam sagrados, santos, santos, santos. Não é incrível quando falamos a respeito do Espírito de Deus? É quase sempre o Espírito Santo. Sabemos que ele é o Espírito de Deus, porque sua principal característica é a santidade perfeita. Todos os outros espíritos são espíritos imundos, mas o Espírito Santo é santo de verdade. E mesmo a ênfase na santidade, na concepção de Cristo, por meio do Espírito Santo. Santo, não algum mito pagão horrível, mas algo sagrado, inocente e puro. Agora, como podemos nos dar a impureza, quando aquele que mora dentro de nós é a epítome de santidade? E se lembre que o corpo é um vaso do Espírito Santo, como nós podemos qualquer forma de contaminação, de qualquer forma contaminar ou profanar este templo? Quando o Espírito Santo está habitando em nós. Agora, uma terceira coisa que eu quero dizer é um descuidado em entristecer o Santo Espírito. Já toquei nisso, mas quando pecamos, especialmente quando cometemos o pecado da imoralidade sexual, há um descuido em relação à luta por ele. E eu realmente quero apontar algumas coisas aqui. Antes de mais nada, deixa eu ler um texto. Efésios 4, 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, por quem vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o versículo 3 do capítulo 5, que está no mesmo contexto, mas a imoralidade ou qualquer impureza ou ganância não deve nem sequer ser nomeado entre vocês, como é apropriado entre os santos. De novo, antes de não querer correr como um coelho aqui, mas acho realmente incrível que a imoralidade sexual e a ganância sejam mencionadas juntas aqui de novo. Eu acho que é porque eles são muito parecidos. Porque a ganância e a imoralidade sexual se referem verdadeiramente ao amor próprio. A autogratificação é gênero de si. Não está assim pensando na outra pessoa, mas no seu benefício, na sua bênção. É tudo sobre mim. E é por isso que é mencionado em conjunto, mas também no contexto de luta pelo Espírito Santo, nos mostrando que uma das maneiras em que o Espírito Santo é mais entristecido é pela imoralidade sexual do povo de Deus. Agora, é aqui que eu quero parar e quero esclarecer as coisas. E isso é muito importante, porque eu acredito que nós não entendemos realmente o que nós estamos dizendo. Nós falamos sobre entristecer o Espírito Santo como se ele fosse praticamente como um menino, um pequeno menino. Nós apenas ficamos entristecidos. Ah, entristeci o Espírito, entristeci o Espírito. Aqui, eu disse isso de uma forma indiferente. Não sei se algum de vocês homens se lembram disso, mas eu me lembro da primeira vez, depois que eu me casei, eu sofri com a minha esposa. Olha, você passa pelo período de língua de mel, aí você chega a um ponto, e não leva muito tempo que você vai errar com a sua esposa. E não apenas você vai errar com ela, você vai ver no rosto dela. E isso é como se der parte dos nossos corações. E ainda assim, nós dizemos assim, tão indiferentemente, bem, entristeci o Espírito Santo, como se fosse uma coisa pequena. Mas o meu ponto principal aqui é, o Espírito Santo é frequentemente referido como uma pomba, que veio-se na forma de uma pomba, que indica muitas coisas. Uma das coisas é que o Espírito Santo é tão assim, facilmente ofendido. Mas não pegue o exemplo adiante, eu não quero que você pense que o Espírito Santo é inofensivo, que ele é como uma pombinha que você pode afastar assim, ou que gosta de algo que você apenas chuta assim e faz fugir pra longe, quando você não gosta. Que ele chora, não canta em algum lugar e chora quando ele não tem recurso. Eu quero que você saiba que isso é a coisa mais distante da verdade e é extremamente perigoso entristecer o Espírito Santo. É extremamente perigoso entristecer o Espírito Santo. Eu quero ler um texto pra vocês, apenas ouça. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Vamos apenas ler isso de novo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que, o Espírito de Deus, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Deus não leva isso de maneira gentil quando nós entristecemos o Espírito dele. É uma ofensa e ele agirá de acordo. Por último, em quarto lugar, uma negligência de ser entregue ao pecado, especialmente o pecado da imoralidade sexual. É negligenciar o uso do auxílio espiritual para superar isso. É algo assim, me escute, aqueles de vocês que são mais reformados falam muito a respeito da soberania de Deus e eu amo a soberania de Deus, eu amo essa doutrina, mas eu tenho medo que tantas pessoas permitam torná-las assim passivas. Pra fazer assim, tipo, tentar limpar as próprias mãos, o que quer que seja, vai ficar bem, você sabe, se Deus quiser, poderia ter me ajudado lá, mas ele não fez, deve haver um propósito nisso. Nunca usa esse tipo de linguagem, nunca. A soberania de Deus não nos torna passivos em relação ao pecado, isso deve nos tornar ousados para vencer o pecado. Você e eu podemos superar. Você e eu podemos fazer, ganhar progresso. O Filho nos libertou. O Espírito de Deus tem poder sem medida. Quando nós vemos essas coisas fracas na nossa vida, quando vemos essas falhas na nossa vida, nosso problema não é a fraqueza, nosso problema é para onde corremos. Devemos correr para Cristo, devemos correr para a palavra dEle, devemos tirar da sua força. John Wolver diz isso, para que ninguém sinta que Deus está pedindo mais do que razoável dos mortais fracos. Paulo concluiu essa exortação com um lembrete de que Deus também deu aos crentes o Espírito, que habitando o Espírito Santo tem o poder suficiente para capacitar qualquer cristão a aprender como controlar seu próprio corpo, mesmo em um clima pagão e imoral. A exortação é para evitar a imoralidade sexual. A capacitação vem do Espírito Santo. Ebert também citando e diz que o Espírito supre não só o desejo, mas também a capacidade de viver uma vida de pureza. A sua habitação põe fim ao apelo pagão que o homem não tem poder para resistir aos desejos impuros. Os crentes que continuam vivendo na imoralidade estão repudiando a provisão graciosa de Deus para a santidade e convidando o seu julgamento seguro, como o vingador do pecado. A maneira de escapar do vingador é voar para o doador e aceitar, aceitar e valorizar o seu presente, o Santo Espírito. Você entende? Há poder, crentes. Vamos lá. Há poder. Não para enfrentar. Não para enfrentar, mas para caminhar em vitória. Você entende que sempre há sempre apenas esses dois extremos. Por um lado, é tudo sobre a vitória e o cristão nunca lutará, nunca terá batalhas, nunca terá falhas. O cristão pode chegar a um tipo de perfeição e todas essas coisas são um absurdo. E ainda, por outro lado, tem um grupo aqui que o melhor que você pode ser é um podre imundo pecador e ambas as coisas são tremendamente estranhas à luz do Novo Testamento. Ambos estão errados. O fato é que existem batalhas, existem lutas e haverá toda a nossa vida. E o fato é que podemos ser vencedores. Nós podemos ganhar terreno, podemos erradicar essas coisas na nossa vida. E eu quero que vocês vejam isso. Eu não quero esta igreja apenas sentada aqui, como uma planta respondendo a estímulos sem cérebro. Quero que vejamos, quero que vejamos que nós podemos, podemos pegar esses pecados no poder do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Nós podemos obter a vitória. E não olhe para trás e diga, ah, eu tive tão pouco progresso. Então assim, quando o seu primeiro passo começou a definir o que o seu futuro deveria ser, a palavra de Deus define o nosso futuro. Ok, você e eu não temos aproveitado como deveríamos no passado, em relação à santidade. Mas isso não dita como o nosso futuro será. Nós podemos ser mais amorosos, mais amorosos, mais misericordiosos, mais gentis. nós podemos controlar nossas bocas, podemos controlar nossas atitudes. Nós podemos caminhar na plenitude do Espírito. Deus não acabou comigo. Ele não acabou com você. Nós podemos ser muito mais e você tem que se alegrar. Há poder sem medida. Sim, aconselhamento é necessário. sim, falar um com os outros irmãos e irmãs em Cristo, mas sinto muito. A grande necessidade é simplesmente a operação do Espírito na nossa vida. Correndo para ele em oração, clamando a Cristo. Renovando a nossa mente na sua palavra. E às vezes eu sei que isso soa muito humanístico, mas precisamos ouvir isso, porque nos preocupamos tanto com a soberania. Às vezes você só precisa fazer isso. Porque você pode. Por causa dele. Por causa dele. Encoraje os outros santos a irem lá fora. Agora, ataque essas coisas. Sempre pensamos em batalhas. Não é como você pensa em batalhas, como batalhas evangelísticas e batalhas missionárias e o crescimento de batalhas na igreja. Não. Conheça a batalha espiritual que está dentro de você. Aqueles pecados que têm impedido e impedido você de cima para baixo. Vá atrás deles. Não no sentido de apenas escolher cada um e tentar encontrar algum método de disciplina. Não. Mas colocá-los diante do Senhor. Crescendo holisticamente nas escrituras, renovando a sua mente. E você, olha, você acha a falha simplesmente não há maneira de superar esses problemas no seu casamento, na sua vida pessoal. Você acha que não há jeito. Então você não vai tentar. Mas a Bíblia é um raio de esperança que nos diz que Deus pode fazer mais. Ter esperança. Esperança fortalece. Esperança fortalece. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Por causa dEle. Por causa dEle. Por causa dEle. Vamos orar. Vamos orar.